Você remar a canoa aí sempre certinha, tá bom? Olha como é que a canoa ficou chique Canoa de três bombonas Bem feita, tá? Top demais Fala pessoal! Agora pessoal, é o seguinte Vamos partir pra parte dois da canoa Demorou galera fazer o vídeo aí Porque a gente tem compromisso, né? Tem compromisso aí É nosso dia a dia aí O Daniels teve que... Mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, viajar Tem que carregar, pra sustentar, né? A canoa tá aí galera A gente vai dar início agora E eu vou deixar o link da parte dois na descrição E no card final aí desse vídeo, tá galera? Da parte um, quer dizer Vou deixar da parte um Pra vocês verem o passo a passo todinho dela aí Beleza? Vamos começar o vídeo aí Aqui pessoal, a gente tá pregando já a parte do bico aqui Tô colocando os pregos mais distantes assim pra... Caso precise tirar Aí a gente tira Colocamos duas partes do bico já Tá vendo aí? Aqui ela tá levantada assim porque... Tá lá uma descida aqui Mas é isso aí a canoa Agora a gente vai partir pra parte da borda Entendeu? Partiu a parte da borda agora É aquela parte que fica fazendo o molde da canoa Beleza? Então pessoal, colocamos a borda aqui Não tá presa no lugar ainda Esse aqui só pra gente saber onde a gente vai cortar Tá vendo aqui pessoal? A bombona tem que vir na beirada aqui no bico, ó Tá vendo aqui? Aí vocês vão riscar por baixo da madeira aqui, ó Vocês vão olhar aí, vão fazer o arco E tem que ficar sobrando bombona Tá vendo? Pra quando vocês for prender aí Vocês não passarem perto, tá vendo? Aí vocês vão dar o risco por baixo da madeira Tá vendo? Dá os riscos por baixo É o lugar que vocês vão cortar pra tirar o excesso Entendeu? Aqui tá preso com sargento aqui Só pra gente fazer o molde aí Entendeu? Aqui vai fechar os dois bicos aqui, ó Vou tentar fechar os dois bicos aqui Na própria madeira aqui, ó Tá vendo aqui? Então corte nela aqui E fechar os dois bicos na própria madeira aqui Olha aí pra vocês lindos que estão ficando, ó Tá vendo? Tá ficando chique A gente vai marcar Vamos cortar as pontas aí Daqui a pouco a gente volta pra vocês aí Marcando aqui agora Já cortei uma parte de cima Agora é a parte de baixo Aí pessoal, já cortamos as pontas Tá vendo aqui? Esse aqui tá mais alto Porque a gente deixou mais alto mesmo Ó, mas aí a borda vai passar por cima da madeira agora aqui, ó Entendeu? O bicho tá ficando bonito, hein? Olha lá, ó A porquinha tá pronta aí Só pra lembrar vocês aí Só pra lembrar vocês aí Eu vou deixar a parte 1 Na descrição do vídeo, tá galera? Desse vídeo E vou deixar nos vídeos finais também Quando você acabar de assistir esse vídeo aí Nos vídeos finais também vai estar a parte 1 dessa canoa aqui Então você que não assistiu Vai lá e assiste Pra você ficar por dentro das medidas E dos cortes das madeiras E das bombonas, tá bom? Então vamos aí Vamos seguindo com o vídeo aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva, por quê? Porque o canal, galera Sempre traz coisa nova É vídeo de canoa É pescaria É vídeo de isca artificial É tudo pra vocês aí Tudo que é relacionado à pesca Então se inscreva aí Pra você ficar por dentro de tudo aí E passa no canal aí Ativa o sininho Pra chegar a modificação pra você Tá bom? Aqui é só alegria Vamos que vamos Pessoal, aqui não Não tá acabado ainda Tá vendo? Aqui, ó Na lateral aqui A gente tá colocando parafusos Uns parafusos Só pra segurar Só pra gente ir modelando Tá vendo? Aí depois a gente vai colocando parafusos Mais ou menos De 15 em 15 aqui Não precisa colocar parafusos Muito pertinho um do outro não Tá vendo? Vendo aqui Aí o bico vai ficar assim, galera Aqui já tá preso A gente já prendeu aqui Com um parafusinho aqui Tá vendo? Aí depois a gente corta Esse restinho aqui E dá um acabamento Ou então vira Vira esse bico pra cima aqui Dá um calor aqui Vira esse bico pra cima aqui E põe uma madeirinha aqui Pra dar o acabamento no bico Mas é isso aí Já tá tomando forma Ó A Noura tá tomando forma já O nosso amigo Daniel Tá ficando satisfeito Vamos botar trem pra nadar Vamos botar É isso aí, pessoal Vamos que vamos Agora a gente vai prender Esse bico aqui Igual o outro lá de baixo E vamos dando sequência No vídeo aí Galera Já acabamos de parafusar Todinho Agora a gente vai tirar O excesso Igual eu fiz aqui Tá vendo aqui, ó A gente vai tirar O excesso todinho dela agora Aquelas pontas Tá tudo aparecendo lá, ó Vai sair tudo Vai ficar nivelado Igual tá aqui, ó Entendeu? Olha, né, que tá ficando Bonita a bicha Olha o tamanzão Esse bico aqui, galera O meu amigo aqui O Denilson Ele trabalha com inox Ele vai fazer Um acabamentozinho De inox aqui Entendeu? Pra gente colocar a quilha Aí é Se você não fizer de inox A gente faz de madeira mesmo aqui Pra colocar a quilha Tem que ter uma quilha Essa canoa, tá, galera? Pra ela não ficar Pra ela ficar com a estabilidade Bem boa aí E a navegação Fica bem excêntrica Bem certinho Show? Vamos que vamos aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí, pessoal, só pra vocês entenderem, olha como é que ela tá de cabeça pra baixo. Tá vendo? Olha que chique. Aqui, galera, a gente vai acabar de reforçar esses pregos aqui. Tá vendo? Vamos acabar de rebater eles. Aqui também a gente vai acabar de rebater, que a gente pregou só mesmo pra... Se caso precisasse de arrancar, né? Entendeu? Mas aí, ó. Essa aí ela tá de boca pra baixo aí, ó. E ficou chique, tá? Aqui a gente vai dar um calor. Dar, ó, esse colo aqui, ó. Pra ele ficar pra baixo, assim. Tá vendo? Ó. Dá um calor nela aí pra ela ficar certinha. Show? Vamos continuando com o vídeo aí. Tá no calor aqui, pessoal? Pra enxergar, ó. Enxergar ela, ó. Metemos tina aqui no negócio. Vê se ela chega aqui, meu. Chega. De tina aqui. Tina aqui. Tina aqui. Pessoal, a gente vai passar um PU-40 Passar um PU-40 aqui, ó Ó Agora eu vou parafusar ela aqui, ó Colocar um parafuso aqui e outro aqui Aí, galera, ó Passei o PU, tá vendo? Deu acabamento no bico Depois a gente lixa aqui o excesso aqui e tira, entendeu? Mas é isso aí Aí, pessoal, ó Meu parceiro fez esse acabamento aqui, ó De inox Igual eu falei para vocês Vocês podem fazer aqui de madeira Vocês podem fechar esse bico aqui da forma que vocês acham melhor E fazer de madeira Uma madeira pegando por cima aqui Não tem problema não Ele fez de inox que ele tem esse material Entendeu? E sobrando aí Aí encaixa aqui, ó Aí, ó Então, com o biquinho aqui, tá vendo? Agora a gente vai parafusar aqui E aqui a gente vai Entrar com a madeira da quilha Show? A respeito da quilha A gente vai usar essa barrinha de alumínio Entendeu? E a gente vai fazer um corte aqui Nesse risco, tá vendo? Esse alumínio vai entrar por baixo Vai parar aqui E essa parte aqui, ó É a parte que vai ficar para fora Que é a que vai entrar a madeira Entendeu? Vai entrar um furo aqui Um furo nesse local aqui Vai entrar a madeira Você vai fazer ele Que a gente vai mostrar para vocês aí Pessoal, já colocamos Olha aqui, ó O rasgo aqui, tá vendo? Prendemos ele por baixo aqui Olha ele aí, ó Agora a gente vai colocar a quilha Olha aí Pessoal, o tamanho da quilha aqui Vai de preferência de vocês aí, tá? Aqui mais ou menos Ela está com 50 centímetros De altura aí Aqui a gente está passando Um parafuso aqui agora Vamos colocar uma porca aqui E está pronta aqui Entendeu? Aí ela vai fazer o trabalho de Se você quiser usar ela Você põe ela para cima assim, tá vendo? Aí se você quiser usar Só você abaixar Já cai para dentro da água Aqui, ó Eu aconselho vocês, né? No lado que vai ficar Para a canoa Dá uma chanfrada aqui, tá vendo? Para cortar melhor a água Entendeu? Galera, é o seguinte A canoa ficou pronta Só faltou aqui o lugarzinho De botar o banco Mas aí o Denis vai planejar depois Vou mostrar para vocês como é que ficou Olha aí, pessoal O biquinho aqui, tá vendo? Fechei aqui Olha que chique que ficou a canoa Entendeu? Pessoal, ela deu 4 metros de comprimento 90 centímetros no meio Entendeu? Vai ficar com a estabilidade muito boa Aqui, ó É o processo da quilha Tá? A gente usou um pedaço de alumínio aqui Igual falei que é isso Vocês podem usar madeira também, tá galera? A criatividade de vocês aí Essa quilha aqui, galera Ela tem 50 centímetros Tá? Mas vai da canoa de vocês Cada canoa sai de um jeito Tá? Aqui, ela abaixa aqui, ó Ela abaixa aqui Tá? Para fazer Ela que faz o guia da canoa Para quando você remar A canoa aí sempre certinha Tá bom? Olha como é que a canoa ficou chique Canoa de 3 bombonas Bem feita Tá? Top demais Então é isso, pessoal É... Deixa seu comentário aí, tá? Se vocês tiverem alguma ideia Do que vocês fariam aí No... 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 No canoa de vocês aí Tá bom? Deixa seu comentário aí E depois eu vou postar o vídeo do... Do teste dela na água aí Tá bom? Deixa eu pegar o negócio no chão Denilson, o que você achou da canoa? Ó, top Pelo que tá chovendo Senão eu ia estranhar lá hoje Tá pra render Aí tá caindo água Não tem jeito não Só... Na próxima você vai ver nós aí Só... Remando aí com a canoinha suave aí É isso aí, pessoal Então vai deixando seu like Se inscreva no canal Tem muito conteúdo pra vir pra nós aí Fiquem todos com Deus aí Não esqueça Deixe seu comentário E seu like Isso vai ajudar o canal aí Expandir esse vídeo aí Pra todo mundo aí Pra novas pessoas aí Criarem essa embarcação aí Valeu? Tamo junto Fica com Deus Tchau 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 Tchau